A droga estava na bagagem de mão do rapaz que veio no ônibus de Guaíra, no Paraná. O adolescente foi apreendido na BR-163, em Dionísio Serqueira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o adolescente é natural de Foz do Iguaçu, mas disse que levaria a droga para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde deveria ser comercializada naquela região. O rapaz e a droga foram encaminhados à Receita Federal de Dionísio Serqueira. Nos últimos dias, durante a Operação Sentinela, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR-282, em Pinhalzinho, um revólver calibre .38 encontrado dentro de um veículo. Adão Rodrigues dos Santos, de 57 anos, foi preso em flagrante e deverá responder por porte ilegal de arma. Em outra apreensão, policiais apreenderam equipamentos eletrônicos e óculos que estavam sendo trazidos do Paraguai para serem comercializados no Rio Grande do Sul. Toda a mercadoria foi encaminhada à Receita Federal de Dionísio Serqueira.